Na noite desta terça-feira, a Comissão de Educação discutiu em audiência pública a gestão dos serviços especializados no atendimento às mulheres que sofrem violência doméstica em São Paulo. O debate foi proposto pela vereadora Elaine do Quilombo Periférico. Um dos objetivos foi discutir a transferência de serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência entre as Secretarias Municipais de Direitos Humanos e Cidadania e de Assistência Social e Desenvolvimento Social, de acordo com o Programa de Metas do Município 2021 e 2024. Alguns equipamentos que a gente acompanha têm tido problemas nessa troca e a ideia é que a gente consiga conversar um pouquinho sobre como essa troca vai ser feita, qual é o planejamento das secretarias e qual é o diálogo possível para acontecer entre as secretarias, a Câmara de Vereadores, as trabalhadoras do serviço e principalmente as mulheres da cidade de São Paulo que precisam desse tipo de atendimento. Porque os serviços vão mudar de secretarias e isso apenas já gera uma incerteza. Hoje a gente tem serviços que são parceiros da assistência social e serviços que são parceiros de direitos humanos e que são muito parecidos entre si. Então a ideia é concentrar na assistência social aqueles serviços que são do acolhimento, de permanência, de abrigamento de mulheres vítimas de violência e concentrar em direitos humanos os centros de referência, que são aqueles serviços que funcionam de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Foram convidadas representantes do Executivo, Promotoria de Justiça, Tribunal de Contas, pesquisadores e representantes de diversos movimentos, como as redes de enfrentamento à violência contra as mulheres. De extrema importância para garantir que nós temos pautas que não aceitam a redução de estrutura de serviços e nós queremos a ampliação da capacidade dos serviços e a ampliação da rede com qualidade. Então a gente tem buscado, a partir do nosso lugar de atuação, colaborar com essas avaliações. O Tribunal de Contas está aí no processo de realização de uma auditoria operacional em relação aos equipamentos de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. É importante quebrar esse ciclo de violência e a gente quebra denunciando, procurando o Ministério Público, a Defensoria, a Polícia. Temos aí o canal do Disque 100, o Disque 180. É possível fazer o boletim de ocorrência online. É possível aqui em São Paulo também o atendimento na Casa da Mulher Brasileira, 24 horas, todos os dias. Atende o Brasil inteiro. Então, muitas vezes, uma medida protetiva pode e deve salvar a vida das mulheres brasileiras. Dona Jussara, que já sofreu violência doméstica, hoje é uma PLP, uma promotora legal popular em Ferraz de Vasconcelos. Ela falou sobre a importância do apoio e acolhimento às vítimas. Eu sou mulher vítima de violência doméstica há 22 anos, pelo Instituto Gelidez, Instituto da Mulher Negra. E eu comecei a fazer esse trabalho lá em Ferraz, depois que eu tive a ajuda do Instituto Gelidez. E essas mulheres chegam até mim porque nós contamos a nossa vida uma para a outra. Ela tem que ser bem acolhida por profissionais capacitados e bem encaminhada também, de acordo com o problema que ela vem trazendo, para ela poder ter ajuda de psicólogos, de assistentes sociais, muitas vezes de ser encaminhada para exatamente uma delegacia da mulher, se for o caso, mas que ela tenha também conhecimento, que ela tenha acesso às informações de todos os direitos que essa mulher tem.